Se você sair de casa, você pode ir morar comigo lá na Rússia. Tchau. Você e o Ezequiel já... Já fazia um tempo que a gente não tava bem. Tem a ver com o Gabo. Você tá querendo proteger o seu pai, é isso que tá acontecendo. Não, eu tô tentando proteger o Gabo. Olha, Zoe, o Lorenzo tem razão. Nós temos que ir para... Você sabe onde? Ah, tá, tá. Eu preciso fazer alguma coisa pra esparecer a cabeça. É, isso vai ajudar você a pensar em outra coisa. Por que não se pode entrar livremente naquele lugar? Não pode ser. Por que só podem entrar os jogadores? A gente não vai decidir nada. Por que não cabe a nós tomar essa decisão? Quando começar a se divertir com o jogo, você vai ver tudo mais claro. Tem certeza? O Jogo Esporte conseguiu encontrar o lugar onde se realizam todos os jogos. O Lorenzo e eu vamos apoiar qualquer medida que o senhor queira tomar. Estamos dispostos a aceitar as consequências.